Mãe, que é que eu repito, que não sei o que é que eu quero, se a ambiente é o pé, está na hora, é o mar. Mãe, que é que eu repito, que não sei o que é que eu quero, se a ambiente é o pé, está na hora, é o mar. Mãe, que é que eu quero, se a ambiente é o pé, está na hora, é o mar. Mãe, que é que eu quero, se a ambiente é o pé, está na hora, é o mar. Mãe, que é que eu quero, se a ambiente é o pé, está na hora, é o mar. Mãe, que é que eu quero, se a ambiente é o pé, está na hora, é o mar. Mãe, que é que eu quero, se a ambiente é o pé, está na hora, é o mar. Mãe, que é que eu quero, se a ambiente é o pé, está na hora, é o mar. Mãe, que é que eu quero, se a ambiente é o pé, está na hora, é o mar. Mãe, que é que eu quero, se a ambiente é o pé, está na hora, é o pé, está na hora, é o pé, está na hora, é o pé. Mãe, que é o pé, está na hora. Mãe, que é o pé, está na hora, é o pé. A CIDADE NO BRASIL